O problema não é a autoridade maior, o problema é o guarda da esquina. Quando a ditadura militar começou a discutir a instituição do famigerado, Ato Institucional nº 5, o AI-5, o então vice-presidente Pedro Aleixo, então um raro civil no governo do general Costa e Silva, cunhou essa frase histórica sobre a medida autoritária que logo entraria em curso. O que Pedro Aleixo alertava é que na escalada autoritária, as autoridades superiores iriam liberar o serviço sujo para os escalões inferiores, que dotados do aval para cometer atrocidades, iriam exercer sem limites a violência contra as pessoas, escudados pela sensação que teriam de impunidade. E assim foi. A cena que se viu na cidade de Umbaúba, em Sergipe, é a assombrosa ascensão do guarda da esquina que Pedro Aleixo temia. Os guardas da esquina da Polícia Rodoviária Federal criaram na estrada a sua versão da Câmara de Gás dos nazistas. Trancaram um homem negro de 38 anos em um camburão, jogaram lá dentro bombas de gás lacrimogêneo e permitiram que Genivaldo de Jesus Santos morresse assim asfixiado. Genivaldo foi assassinado. Morreu como os nazistas matavam os judeus. É preciso se entender até que ponto o atual ambiente brasileiro estimula isso. Ainda bem não temos um novo AI-5, muito embora em toda manifestação da direita bolsonarista pareça um cartaz com alguém pedindo a sua volta. Mas ainda que não exista um instrumento autoritário, já existe um ambiente de autorização da violência. Um dia antes, o presidente Jair Bolsonaro elogiara uma ação do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que resultou na morte de 24 pessoas na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Parabéns aos guerreiros do BOP e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que neutralizaram pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico, em confronto, após serem atacados a tiros durante a operação contra líderes da facção criminosa, escreveu Bolsonaro. Assim, pelas contas do próprio presidente, pelo menos quatro das mortes ocorridas foram de pessoas inocentes. No discurso, que se tornou comum, a eventual morte de pessoas inocentes passa a ser, assim, um efeito colateral banal. Na pandemia da Covid-19, já tinha sido assim. Vai morrer gente, e daí? Chegou a dizer Bolsonaro. Vai se criando, assim, um discurso onde o ambiente de violência vai se naturalizando. Passa a fazer parte da paisagem um camburão transformado em câmara de gás. Da mesma forma, como na Alemanha nazista, os campos de concentração e suas câmaras de gás foram também se naturalizando. Até resultar no que Hannah Arendt classificou, naquela época, como a banalidade do mal. Um dia, quando olharmos para trás o que a Polícia Rodoviária Federal fez com Genivaldo, Genivaldo, perdão, iremos nos chocar como se chocam os alemães hoje. E vamos nos perguntar como nós teremos sido capazes de permitir tudo aquilo. Até o próximo JBR News.